Olá, olá, olá galerinha! Eu sou a Deysa Walker e esse é o nosso canal. Tudo mais com vocês? Bem comigo sim! E hoje eu estou aqui num fundo diferente. Inclusive, a partir de hoje eu vou tentar sempre estar trazendo pra vocês fundos diferentes pra trazer uma alegria a mais pro canal e deixar os vídeos cada vez mais descontraídos. Bem, é plena noite de domingo e eu vim perceber agora que eu tinha que produzir um vídeo e exibir ele amanhã, segunda-feira, que inclusive é os dias que eu posto, são segunda e na sexta. E eu ainda não tinha nenhum vídeo produzido, várias ideias na mente, mas o tempo era muito curto. Então, tinha ideia melhor do que produzir um daily vlog pra vocês? É isso mesmo, gente! Eu vou mostrar pra vocês minha rotina de aula, das minhas aulas, como serão de amanhã pra diante. Tipo, eu acordar e todos os preparativos que eu faço pra poder chegar a hora de ir pra escola. E se puder, também, se der, eu até gravo um tour pela escola, gravo algumas cenas, algumas, mostro pra vocês. Tristei pra vocês lá na escola, mas ainda não tenho certeza. Vamos ver se eu consigo, né? É isso o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. E se vocês quiserem continuarem assistindo, vem comigo! Esse dia estava o maior calor, então eu e meus irmãos decidimos ir dormir na sala. Olá, olá, galerinha! Bem, acabei de acordar agora. São sete e cinco, então eu vou me levantar e vou tentar me arrumar, né? Vamos comigo? Cara, eu tô com muita periça. Bem, gente, eu já escovei meus dentes, olha. Coloquei o colchão pra cá, pra o quarto já. E já drobei todos esses... os meus lençóis. Esse daqui lençóis não é meu, tá? É do meu irmão. E é isso, agora eu vou tomar café. Bem, olá, galera. Eu acabei de tomar café, então eu tô aqui no sofá, tô assistindo um pouco. E é isso, eu tô tentando fazer alguma coisa, sei lá, pra o tempo passar mais rápido. Inclusive, sou satis, tô muito ansioso, porque essa vez vai começar mesmo. Tinha tido o meu primeiro dia de aula, só que eu não tinha ficado na minha sala mesmo, não tinha conhecido a minha turma realmente. Então, agora vai ser a chance, espero. Então, eu vou ficar aqui esperando a hora de começar a me arrumar. Quando começar a me arrumar, eu volto pra vocês. Tchau, tchau, gente. E até... Daqui a pouco. Olá, gente. Bem, era pra eu ir tomar banho de 11 e 40 e pouco, entendeu? Porque, tipo, eu demoro muito no banho, só que a fome tá muito grande, o nervosismo também. Então, eu vou tomar banho, eu vou ficar com a mesma roupa e vou almoçar. Daí, quando for a hora certa, eu me visto. Eu vou mostrar a roupa pra vocês, né? Bem, gente, eu vou com esse sapato. Vou com essa brusa, que é uma das minhas prediletas. Vocês vão ver o vestido com ela. E eu não sei se eu vou com a calça branca ou com a calça jeans. Eu ainda vou decidir. Então, eu vou tomar banho, gente. Tchau, tchau. Acabei de tomar banho. E agora, vou almoçar. Vamos comigo? Olá, gente. Bem, acabei de me arrumar. Ajeitei já a minha bolsa, né? E bem, eu não sei se vai dar pra gravar lá pra vocês. Espero que sim. Mas, se não der pra gravar, eu peço desculpa a vocês desde já. Vamos. E a pessoa parou, 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 parou. Ele tá tirando queima meu, eu acho. E eu tô tirando queima dele em vídeo, porque eu sou o mais malévolo. Gente, isso é Karuaru. E esse é o meu Jefferson. Olá, galera. Bem, não deu pra gravar lá na escola. Mas, estamos aqui no ônibus. Olha, Jefferson. Já mostrei o queima dele, olha. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, comentem aí no vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Tchau e até logo. Fui. Tchau.